Sejam muito bem-vindos ao Contos Navarrescos. Foi incrível mesmo, porque a gente estava voltando de uma festa, não lembro, não sei se era aniversário do seu irmão, não lembro o que era. E aí você estava se arrumando lá. Eu lembro que você estava no banheiro, acho que você estava tomando banho. E aí eu molhando as plantas, eu vi um objeto, assim, parecia um avião. Eu vi ele passando, assim, na panorâmica e, como eu sempre brinco, falei ali minha nave, uma coisa dessas, assim. E continuei ali molhando as plantas, daqui a pouco eu vi que o negócio fez como se fosse uma curva, voltando, assim, para a direção da minha casa. E... E aí achei estranho, porque normalmente os aviões têm uma rota, eles não mudam rota, assim, tão bruscamente. E o azul começou a ficar vermelho e alaranjado, assim, parecia alguma coisa pegando fogo. Eu pensei, caramba, será que isso é um avião que está pegando fogo, está vindo aqui na direção de casa? Pensei mesmo, porque, sei lá, né, três horas da manhã a gente está... Eu já tinha bebido umas cervejas, mais nada que fizesse efeito para ver nada anormal. E aí começou a vir na direção e, quando eu percebi que estava vindo realmente na direção daqui de casa, eu comecei a gritar pela crise e ela não vinha e ela... Calma aí, calma aí, eu creio! Eu acho que eu gritei umas seis vezes. Isso três horas da manhã, deve ter acordado os vizinhos, inclusive. Mas ninguém apareceu para falar nada e eu sei que passou por cima da minha casa. Passou por cima da minha cabeça. Era do tamanho de um carro, mais ou menos, na altura, assim, onde ficam as pipas, assim, no céu. Baixinho, sem fazer barulho algum. Parecia uma ventoinha, parecia um ar-condicionado, um barulho... Eu comecei a perceber que não era nada, nenhum avião caindo, nada por causa do barulho, porque não tinha barulho. Foi aí que eu me toquei e eu fiquei paralisado olhando aquilo ali. E eu olhei para frente, olhei e fui para frente. Não tinha mais como ver, porque já tinha passado do meu telhado. E eu ali com o borrifador na mão e a cerveja na outra, como eu estou plantando aí. Eu fiquei com o borrifador na mão, acho que uns dez minutos, não largava aquilo por nada. Eu fiquei... É incrível! Eu fiquei apavorado ao mesmo tempo, eu fiquei maravilhado. E se dizem que só pessoas especiais veem uma coisa dessas, eu acho que... Então, eu acho que eu sou especial, porque eu vivo. Eu acho que não, eu acho que não é muito bom.